Fala galera, eu sou o Davi da Game Tech, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar dando dica muito importante pra vocês, dicas, tá? Pra comprar um Playstation 4, tá? Como você comprar um Playstation 4 sem ter dor de cabeça, tá? Quais os testes básicos que você deve fazer no ato da compra de um Playstation 4 usado? E vale a pena, né? 2023, vale a pena você comprar um Playstation 4 usado? Tá? Então vamos para as dicas, ó. Temos um aparelho aqui, esse daqui é o modelo 1115, tá? Esse é o primeiro Playstation 4 que foi lançado. Como que você difere? Se você reparar aqui, ó, ele é Black Piano aqui e aqui ele é Preto Fosco, tá? O modelo mais recente do que esse, ele é todo Preto Fosco, tá? Então esse modelo aqui que é duas tonalidades de preto, é o primeiro modelo que foi lançado. Qual que é a diferença? Os botões dele aqui, ó, o botão de ligar e o botão de injetar o CD, eles são touch, tá? O modelo que é fosco, aqui o botão ele é de clique, é botão normal de clique. Esse não, esse ele é touch. Tende a dar mais problema a esse botão aqui, tá, pessoal? Então assim, se você for, se você puder escolher o modelo de Play 4 desse modelo FET, escolha o pitch pelo modelo que é todo fosco, tá? Uma que é o modelo mais novo, né? Na teoria ele foi menos usado, né? E os botões dele tendem a dar menos problema, que são botões de clique, tá? Esse botão touch aqui, ele é meio problemático, tá? Então você vai ter que testar bem, se você for pegar deste modelo aqui. Virando aqui, ó, na parte de trás, tá? O que que a gente repara aqui, pessoal? Tá vendo aqui os parafusos? Ó, eles estão visíveis. Isso quer dizer o quê? Que isso é um aparelho que já foi aberto, tá? Então quando você for pegar um aparelho, você repara nisso aqui. Se está com a etiqueta aqui, ou se os parafusos estão visíveis como este. Então isso é um aparelho que já foi aberto. Então o que que isso quer dizer? O que que será que foi feito nesse aparelho pra ele ter sido aberto? Será que já deu algum problema grave ou não? Será que foi simplesmente a troca da pasta térmica, que é algo normal de se fazer no Playstation 4? Né? Aí não tem como saber, né? Então fique atento a isso, tá? É... Aqui são as entradas, né? HDMI, que vai pra TV. Aqui é a entrada do cabo de rede. Se você for optar pra usar cabo, né? Isso daqui é a entrada que geralmente se coloca a câmera do Playstation 4. Temos uma saída digital de som, né? Então basicamente aqui, essas são as entradas e saídas. E aqui é o cabo de força, tá? Aqui a parte de baixo dele, ó. Playstation 4, aqui é onde mostra o modelo aqui, ó. 1115A, tá? Então esse é o primeiro Playstation 4. É o Playstation 4 mais comum aí de você encontrar no mercado usado. É esse modelo aqui. Tá bom, galera? Então basicamente é isso aí. Fique atento também às quinas aqui, ó. Pra quê? Se tiver rachado, pessoal, aqui nas quinas aqui, talvez o videogame tenha sofrido alguma queda, tá? Então fique atento às quinas do aparelho, tá? Porque se sofreu queda, se aqui tiver trincado, rachado, quebrado, tá? É complicado, porque você não sabe se essa queda aqui foi suficiente pra danificar o funcionamento do aparelho, né? Então é bom você escolher, né? Optar por um videogame que esteja inteiro, né? Essa parte Black Piano aqui riscado, isso é normal, né? Todo mundo sabe aqui que o Black Piano é bem complicado. O pessoal coloca controle em cima e risca mesmo. Isso daqui é normal, tá, pessoal? Agora vamos ao principal, que é o funcionamento do aparelho, tá? Ligação aqui é bem simples, né? Você vai ligar o cabo de força e o cabo HDMI. A internet, a gente vai testar ela sem fio. Cabo de força e cabo HDMI. Ligou o aparelho, botão touch. Aqui o controle dele, pessoal. O que você vai ficar atento ao controle? Nos analógicos. Se os analógicos estiverem gastos, essa borrachinha aqui, quer dizer que o controle foi bastante usado, né? Você vê que esse daqui tá inteiro. Tá? Você vê o estado do controle geral. É um controle original, né? Tá vendo? Tem o PS aqui. Apesar que hoje em dia tem os primeiras linhas, os controles primeira linha, pirata, que também vem o PS. Aí você vai ter que ficar atento aqui às quinas, né? O acabamento do controle pra ver se ele é realmente original ou não. O controle original, o acabamento aqui, ó. As emendas, elas são perfeitas, tá? Não tem nenhum detalhe. Então esse é um controle 100% original, tá? Olhando lá na tela, parte o PS pra usar o controle. Vamos entrar aqui. Primeiro teste que você vai fazer aqui, pessoal. Internet. Pra saber se o videogame não está banido da internet, né? Isso é muito complicado de você. Acontecer de você pegar um Playstation 4 banido, você não vai conseguir nem entrar na internet com ele, jogar online. Não vai conseguir fazer nada. Então você vem aqui, ó. Voltando aqui pra você ver, ó. Você vai subir a setinha pra cima do controle. Você vai lá em configurações. Você vai vir aqui, ó. Descer, rede. Clicou rede. Configurar conexão à internet. Clicou. Usar Wi-Fi. Usar o cabo. Aqui nós vamos usar o Wi-Fi. Fácil. Aqui ele já aparece, ó. Igual o celular, tá? Todas as redes que estão disponíveis, ó. Vou colocar aqui a rede da loja. GameTec. Verificando o ambiente de rede. Testar conexão à internet. Aqui, ó. Como eu já coloquei a senha, já havia colocado a senha, então ele já entrou direto. O que talvez vá acontecer com você, ele vai pedir a senha igual ao celular. Você vai colocar a senha do seu roteador aí e ele vai entrar na internet. Aí você vai vir aqui, ó. Testar conexão à internet. Aí aqui ele faz todos os testes da internet, pessoal. Êxito, tá vendo? Conectado. Tudo certinho. Teste de conexão concluído. Então a internet aqui está ok. A gente vai voltar lá no menu. Sempre volta com bolinha. Agora a gente vai testar um CD. É bom testar, pessoal. Ou um jogo de futebol. Não importa. Pode ser qualquer jogo antigo. Ou um jogo de luta. Porque você vai conseguir testar praticamente todos os botões do controle, tá? Uma coisa de você ficar muito atento. É o que? O barulho que ele está fazendo da ventoinha, tá? O que que acontece, pessoal? O Playstation 4, você tem que uma vez por ano, tá? Um ano e meio aí. No máximo dois anos. Você tem que estar trocando a pasta térmica dele. Por quê? Porque essa pasta térmica, ela é um líquido que vai na placa que mantém a temperatura do videogame certo. Com o passar do tempo, essa pasta térmica, ela perde a eficiência, tá? E aí você tem que trocá-la, tá? Cada um ano e meio, dois anos, você precisa trocar. Se não troca, a ventoinha, ela vai fazer uma força maior do que o necessário para rodar. E o videogame vai ficar fazendo barulho, tá? Então, você vê aqui, esse aparelho, ele não está fazendo um barulho excessivo na ventoinha. Então, ele está funcionando perfeito, tá? Mais um teste que passou. Se ele estiver fazendo um barulho na ventoinha, aí é complicado. Porque ou ter que trocar a pasta térmica, ou se a pessoa demorou muito para trocar a pasta térmica, pode até ter danificado a placa, tá, pessoal? Então, fique muito atento a isso. Então, aqui é isso, pessoal. Agora é testar aqui o controle, tá, do videogame. Você vê que ele leu aqui, normal, leu o jogo, está tudo perfeito, tá? Então, esse é um funcionamento de um PS4 perfeito, tá, pessoal? Então, essas foram as dicas básicas aí. E vale a pena comprar um PlayStation 4? O pessoal, vale. Enquanto estiver saindo o jogo para ele, vai valer a pena, tá? Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau.